Bem-vindos a mais um vídeo educativo. Hoje mergulharemos no fascinante e muitas vezes desconhecido mundo da síndrome de Sogren. Esta é uma condição autoimune que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Vamos explorar o que é essa síndrome e seus sintomas, diagnóstico e como ela impacta a vida daqueles que convivem com ela. Se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais conteúdos informativos como este. Agora, vamos entrar de cabeça na síndrome de Sogren. O que é a síndrome de Sogren? A síndrome de Sogren é uma doença autoimune crônica na qual o sistema imunológico ataca erroneamente as glândulas produtoras de saliva e lágrimas, levando a sintomas como boca seca e olhos ressecados. Ela pode ocorrer isoladamente primária ou em conjunto com outras doenças autoimunes, como artrite reumatoide ou lúpus, secundária. Sintomas e impactos Os sintomas da síndrome de Sogren vão muito além da boca e dos olhos secos. Os pacientes frequentemente experimentam fadiga, dores articulares, problemas de pele e até mesmo problemas neurológicos. Esses sintomas podem variar de leves a graves, afetando significativamente a qualidade de vida dos pacientes. Diagnóstico e tratamento O diagnóstico da síndrome de Sogren pode ser desafiador, pois os sintomas podem imitar outras condições. Geralmente envolve exames de sangue, avaliação clínica e testes específicos para avaliar a função das glândulas afetadas. O tratamento é focado em aliviar os sintomas, muitas vezes utilizando medicamentos para estimular a produção de saliva e lágrimas, além de abordagens para gerenciar outras manifestações da doença. Consequências na vida diária A síndrome de Sogren não apenas impacta a saúde física, mas também a saúde emocional dos pacientes. Viver com uma condição crônica pode ser desafiador, e o apoio emocional e compreensão por parte da comunidade são cruciais. E assim concluímos nossa exploração da síndrome de Sogren. Espero que tenha sido informativo e tenha aumentado a conscientização sobre essa condição. Se você conhece alguém que possa se beneficiar dessas informações, compartilhe este vídeo. Deixe seus comentários abaixo se quiser compartilhar suas experiências ou fazer perguntas. Não se esqueça de deixar um like se achou útil, e claro, se ainda não se inscreveu, faça isso agora para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.